E aí queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patifo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui com o Rogue Company Como vocês sabem, tá saindo Rogue Company todo dia A playlist tá no topo da descrição E hoje vamos jogar de Ronin A Ronin é o personagem que você provavelmente jogou no tutorial, né? Então você sabe como é que é o esquema dela, mais ou menos Mas a gente vai mostrar aqui porque tem algumas funções bem legais dela em game, tá ligado? Que às vezes a gente fala meio pouco, mas enfim Não vejo muita gente usando a Ronin, mentira, vejo sim O negócio da Ronin é que ela tem uma faca Que ela consegue arremessar E essa faca explode, tá? E é bem forte Em resumente, porque é por proximidade, enfim Bom, vamos lá, vamos bolar um plano aqui Eu acho que eu vou começar de... Velho, eu vou de AK com ela, eu vou de AK a 30 Eu já vou comprar a... Espada também, por quê? Porque aí, consequentemente, você tem duas lâminas arremessáveis Você tem a espada e você tem a faquinha dela Certo? O esquema da faquinha é garantir o campo Só que os caras podem destruir Então o ideal, porque assim, ela chama bastante atenção, tá ligado? Então quando você for armar a faquinha da Ronin Você tem que marcar, colocar ela em um lugar que os caras não tenham visão fácil Que eles tenham que, tipo, atravessar uma barreira pra chegar e tal, tá ligado? Então tipo... Pera aí, você tem que equipar a faca e arremessar ela Tipo aqui assim, ó Então eles vão ficar bem sem saída, tá ligado? Ô louco, eu mesmo explodi minha bomba Bem burro Oxi, meu jogo... Ai! Meu jogo deu uma travada Isso me deixou totalmente perdido no game Mas tudo bem Os caras estão com uma informação boa ali Eles estão com um time bem equilibradinho A gente vai ter que jogar meio sério isso aqui, mano Vamos nos concentrar O jogo tá só os try hard, mano Assim, sem espaço pra memes, tá ligado? Hummm, dia derrilado, mano Puxei muito rápido Eu prestei muito essa jogada aqui Mas tudo bem A gente tá em primeiro no time O time tá ganhando por uma vida O que não é muito bom ainda A gente tá com o bomb O bomb, né? Com o objetivo Tem uns caras que jogam essa faca De maneira mais agressiva E menos defensiva, tá ligado? Que é como? Você joga direto em cima dos adversários, mano Ai, socorro, socorro, socorro Vai, 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 vai Eu sei, vai Obrigado por me levantar Calma Boa, mano Uh, um lugar bom pra eu jogar minha faquinha Era nesse pico aqui, tá ligado? Eu devia ter tentado arremessar mais ela ali Porque os caras iam estar mais distraídos Mas tudo bem Deu bom Conseguimos garantir Não foi fácil E é isso, tá ligado? Ela é um personagem meio basicão Até por isso, acho que ela é o personagem do tutorial Essa SMG dela é bem fortinha Mas eu gosto de jogar de AK Então eu vou manter a AK por enquanto Vou upar a minha katana também Segue o baile Na disparada do Patifon Certo? Esse bomb é legal pra caramba De pegar daqui Eu gosto Acho que ele é divertido Precisa colocar mais mapa Bom, o jogo tá meio que em fase de desenvolvimento ainda, né? A gente não pode esquecer disso Muitas das coisas que, sei lá Você tá vendo esse vídeo daqui Tipo, dois, três meses Depois que eu postei Já pode estar completamente diferente Tá ligado? Nossa, que espadada! Ah, não pode... Ah, tinha outra aqui Ah, olha onde o maluco tá, mano Que nojo Estou preso na caixa, bobão Se lascou E eu tô sendo levantado por um robozinho Não me finaliza, fila da mãe Moleque, mas também deu uma espadada Que eu mereci, né, velho O cara deve ter visto aquela espadada E falou Meu Deus Cuidado com o Patifão O Patifão é espadeiro Trouxe... Eu puxei a arma errada, vocês sabem, né? Não era pra ter puxado a espalhinha, era pra ter puxado uma arma de verdade. Será que ele vai conseguir me levantar? Um mute, um mute, um mute, um mute. Bobão! Viu a faquinha dela? Que nice! Bobão! Mano. Caralho, que susto, mano. Eu não errei a espadada não, hein? Só queria falar isso aí. Bobo, 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 bobo. O moleque é legal, né, mano? Vocês viram a facada dela? Porque eu arremessei, aí tem o tempo até ela virar uma bomba, o cara se aproximou um pouquinho. Clack! Lascou, né, velho? Beleza. Das habilidades mais fortes dela é essa de recarregar a espada. Eu tenho até que uma boa, mas eu acho que eu vou... Não, sem sentido não é tão legal, né, mano? Receba... Cara, na real, eu vou mandar a bombinha mesmo. Granade. Vou aumentar o dano do arremesso de espada por via das dúvidas, né? Porque depois daquele arremesso eu mereço aumentar o dano da minha espada. E vamos pra treta. 2x0. Uma boa partida. A gente tá com 19 barra 10 barra 7. Ok. Sem reanimações, porque eu sou um egoísta. Então, com a nossa skill da faquinha. Eu vou esperar. Eu vou jogar a faquinha dessa vez mais em cima dos caras do que de trap antecipada, tá ligado? As trapes antecipadas não estão funcionando muito bem, mas a facada nos bobão sempre funciona, ó. Você joga essa? Divertido, divertido. Vai, eu assumi que foi divertido, que foi divertido essa aí. Gosto que os caras colocaram um negócio que vai mais ajudar do que atrapalhar aqui. Deixa eu preparar aqui a trap, vai. Mas a faquinha agora foi nice, né? Foi nice, fala aí, chat, fala aí, chat. Eu sei, eu sei. Se você achou nice, manda aí no chat. Nice demais, Patife. Foi top, tá? Vocês têm que dar carinho pro influenciador que vocês gostam. Essa é a real. Porque sempre tem os caras pra criticar, mano. Nunca tem os caras pra falar, porra, mano. Nice estratégia, jogou fino, Patife. Mentira, sempre tem. Vocês são uns fofos, tá? Tô reclamando de barriga cheia, meu. Errei! Dá-me espada. Eu não vou matar ninguém se não for reivindicar a katana. O que é isso? O que é o spawn dos caras, velho? Ok, aqui eu acho que eu forcei bastante, não. Oh. Joguei atrás deles, atrás deles, hein? Já acabou os reportes, já, mano. Coitado, velho. É, faquinha. Eu joguei ela aqui, mas não estourou, não. Eu vou reivindicar minha faquinha. Tentar colar ela em algum... Se ligou a faquinha, a faquinha quando ela bate. Última kill do vídeo, foi a faquinha estourando, mas eu vou fazer um... É, o bagulho é louco. Mano, Zó, se você gostou do vídeo, não esquece seu like, se inscrever, a playlist do Rogue Company tá aí no topo da descrição, então assiste lá o resto do conteúdo. E mais uma vez, muito obrigado, vocês são maravilhosos. E é óbvio que eu encho o saco de vocês, porque vocês enchem o meu saco, entendeu? Então eu encho também. Mas vocês, na maioria das vezes, são uns lindos. E é por isso que também, na maioria das vezes, eu sou um lindo. É isso, chega. Até a próxima, tamo junto. Um beijo, é nóis. E tchau.